E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer uma videoaula aqui para vocês explicando como é que funciona promises no javascript Então aqui eu vou abrir uma pagina para vocês e criar a compatibilidade das promises com a versão do Node que vocês estão instalando Vou testar aqui no Node que a partir da 0.12 já tem suporte para a funcionalidade básica da Thomas Então basicamente você vai criar um Thomas que vai te permitir que determinado trecho de código seja executado caso tudo ocorra bem Se não, ele vai executar um trecho de código que caracteriza uma rejeição razoável ou não dê certo Eu vou usar um método aqui, por exemplo DoSomething Esse método genórico vai fazer uma determinada ação Esse cara aqui vai retornar uma promise O parâmetro que a gente passa aqui na promise É um callback E aqui a gente Que recebe, por exemplo Recebe como parâmetro dois callbacks Um que vai Resolve Outro que vai Reject Resolve Essa operação que você quer resolver é aqui dentro Depois Se ela for bem sucedida a gente chama Resolve Se ela for mal sucedida a gente chama Reject E esse objeto promise vai retornar pra gente Vai expor pra gente um Chamado O Dan Que é Ele vai declarar que eu posso P A série do DoSomething E aqui, como isso vai ser um retorno de uma promise A gente vai poder usar o Dan E aqui dentro A gente vai passar esses dois callbacks Que vão caracterizar exatamente Uma operação bem sucedida e uma mal sucedida respectivamente Então Eu coloco aqui O valor Normalmente vai ser retornado nesse primeiro callback E o segundo Que vai caracterizar um Certo Certo Uma coisa simples Atitude De exemplo A gente vai Certo 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 Vocês vão retrouver aqui dentro Pra gente fazer assim Metro da console No mobile A gente vai Verificar Que Se ele Give Já o valor Ok Beleza Vamos testar Perder Beleza ule к Owners Três segundos A gente retorno velocity Nós vamos supor Que a gente tem uma condição uma determinada operação esse é o valor 2 esse é o valor o par, por exemplo a gente chama isso senão a gente rejeita, certo? vamos ter uma operação bem seguida a gente chama o reject valor não é par deixa eu colocar um valor eu entro aqui pra forçar a opção do else pra gente testar que ele chamou o reject então esse código vai bater aqui segundo o parâmetro e a gente vai simplesmente dar um print na tela vamos lá valor não é par vamos lá valor não é par vamos lá valor não é par então beleza é isso espero que vocês tenham gostado aprendido aí um pouco como é que funciona o promise no javascript e aí é isso valeu não é par e aí não é par